Noting Tomorrow. Atenção! Foi dada a partida para o décimo par, excelente, alargada após o pulo. Sobrou para a última colocação, Goen. Vai tomando a ponta aqui por dentro, Mejev. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Assim as competidoras passam a correr na segunda metade da reta oposta. Avançando lá por fora, a competidora Astronave vai lutar pelo primeiro posto. Vai tomando a ponta, Astronave. Livrou cabeça, pena de vantagem, para Mejev, correndo em segundo. Em terceiro vai aparecendo a Loivera. Assim os competidores entram pela grande curva. Voltou por dentro, Mejev, retomou a ponta. Livrou novamente um corpo inteiro de vantagem para a Astronave, correndo em segundo. Avançando mais desgarrado, Victoire Carin vai tentando a terceira e vai tentando a segunda colocação. Assim passam a correr na segunda metade da grande curva, se aproximando da reta final. E Mejev tem a ponta. Contor na crua de chegada e entram pela reta final. Mejev coladinho na cerca interna, mantendo um corpo inteiro de vantagem para a Victoire Carin. Passando para a segunda, vão cruzando a seta dos 400 metros finais. E Mejev mantendo a 2 e 3 corpos de vantagem. Victoire Carin corre em segundo. Avançando mais desgarrado, a competidora Ontu Maria. Em luta pela terceira e pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos 300 metros finais. E Mejev mantém a ponta. Mantém 3 e 4 e 5 corpos de vantagem para a Victoire Carin correndo em segundo. Capo fora correndo Ontu Maria. Na terceira colocação, vão se aproximando do vendedor. Firme e fácil na ponta. Mejev, vários corpos de vantagem. Victoire Carin na dupla cruzou a faixa final. Mejev, Victoire Carin, Ontu Maria, Alphaville e as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Mejev, número 1.